Olá, pessoal! Olha o Pietro aí com a fazendinha dele. Ele gosta de brincar de fazendinha. Olha aqui a fazendinha. Nós temos uma vaquinha pronta para tirar o leitinho dela. O Pietro está aqui brincando com o cachorrinho da fazenda, né, Pietro? Aqui nós temos a galinha estar no puleiro. Temos ali cavalinho comendo. E essa vaquinha aqui, olha, nós iremos tirar leitinho aqui no pote. Vamos ver se ela vai dar bastante leite. Olha só essa vaquinha. Olha o tanto de leite que ela deu, pessoal. Tiramos o leite da vaquinha. Olha, essa fazendinha está crescendo. Olha, Pietro, como está essa fazendinha, filho? É? Temos muita coisa na fazendinha e ela só está crescendo cada dia mais. Olha só o cavalinho aqui comendo. Vamos levar o outro cavalinho para comer também? Vem cá, cavalinho. Vamos comer também. Hum, que delícia. Pietro, você está cuidando, colhendo os ovos da galinha, filho? Está colhendo? Cuidado com os ovos da galinha. Agora, esse porquinho aqui está tomando conta desse outro porquinho filhote, gente. Olha só como é fofo esse porquinho. Pietro, o que você tem aí? Você pegou a galinha, Pietro? Hein, filho? Hein, filho?